Olha, estamos de volta, né? E agora recebendo aqui um cara com a camisa do Novo Hamburgo aí, o Gilson Varken, né? Que veio hoje aqui fazer uma visita e aí o negócio, bastante gente, pouco espaço, ele vai voltar aqui para falar, porque o Gilson sabe muita história do esporte aqui do Vale, principalmente do Novo Hamburgo. Isso, Gilson? Como é que surgiu esse gosto assim para poder armazenar e ter essas histórias? Bom, em primeiro lugar, uma boa noite, agradeço ao espaço aí reservado, mas isso surgiu desde lá de pequenininho, com cinco anos de idade, porque meu pai me comprou uma bola para mim, aí depois lá no Cruzeiro do Sul, lá do bairro Primavera, quando meus irmãos participavam no futebol lá com o professor Léo do Mar Onofre Lourenço, Gogo Léo, né? O Léo. O Léo que revelou grandes talentos por futebol do Rio Grande do Sul e do Brasil. Exatamente. Entre eles o Jair, o goleiro Jair. O goleiro passou no Grêmio e depois encerrou a carreira no Vasco da Gama. Exatamente. O Ivan Niro, que jogou no Flamengo, depois de quatro anos no Ceará, daí por último encerrou a carreira no Brasil, jogou em Portugal. São moradores do bairro Primavera. Irmão dele, o Ivan, também jogou no Amoré com o ex-Felipe. E o Paulinho Chu, né? O Paulinho, 72, jogava no 15 de novembro também, depois voltou para o 15, se machucou no Novo Hamburgo. Mas esse resgate é muito importante, muito legal, porque na verdade é um trabalho que eu estou fazendo, que vai levar um tempinho aí, mas... Eu vejo você colocar no Face, muitas vezes, uma história, bota recorte. Esses dias você botou até o Sul Brasileiro, eu até botei, eu estava lá e agora estava o 7, aqui o diretor do 7, o João Weber, que estava lá e que inclusive dia 7, agora eu quero até fazer, mandei fazer um quadro, porque eu tenho a delegação oficial, todos os jogadores, dirigentes, pessoal da imprensa que estavam lá, nesse jogo. Então eu vou dar para o 7 de setembro para eles recordarem aquele Sul Brasileiro que eles conquistaram, que tinha o 7 de setembro aqui do Rio Grande do Sul e o Vila Rosa, os dois times dois irmãos. Exatamente, o Vila Rosa. Aliás, a minha esposa sempre trabalhou em dois irmãos, então eu até joguei um tempinho lá no Amador, mas eu era reserva, eu sempre fui meio perna de pau, não estou brincando, mas jogava na Vars aqui no Vambuco também. E eu conheço o pessoal do 7, meus filhos estudaram lá, o meu filho ainda continua estudando lá e joga futebol também. Mas é importante resgatar essa história, inclusive o Esporte Clube Novo Hamburgo, que é uma história muito linda e bastante extensa, são 105 anos aí, 104 anos. E essa história aí tem muitos altos e baixos e muitas conquistas também. Muito bem. Nós vamos trazer aqui o Gilson no programa, com mais tempo ele vai contar algumas histórias, ele vai trazer para nós do Novo Hamburgo, porque o Novo Hamburgo é uma equipe de centenária, mais de 100 anos, então realmente tem muita história para ser contada. E sempre eu penso assim, eu aprendi uma frase, isso aí com o meu pai, e eu acho que interessante, porque quem no presente não sabe preservar o seu passado, não tem o direito ao futuro. Então nós no presente temos que preservar o nosso passado, para poder ter um futuro. Então é isso que você está fazendo, você está recordando, e muitas vezes tem pessoas que não viveram lá, mas vão saber o que você está contando isso. Então isso é importante. Exatamente, e até 1970, vamos dizer, na década de 60, 70, foi uma época de ouro aqui, porque tinha muita fábrica de calçados, e o Novo Hamburgo tinha um time muito forte. Exatamente. Tanto que conquistou cinco vezes o vice-campeonato estadual. Hoje nós estamos vivendo o tempo da latinha, né? Latinha isso, latinha aquilo, tem hoje, não tem mais nada, realmente estamos passando uma recessão. Então, Gilson, o inimigo nosso hoje foi o relógio, que andou ligeiro, e eu sei que a gente tinha prometido um tempo maior, mas nós vamos fazer um programa contigo aí, vamos anunciar, para você trazer muitas histórias e contar muitas histórias, e até vou deixar aí o convite para o telespectador. Quem quiser saber alguma coisa, mande a pauta para cá, que a gente vai pedir para o Gilson pesquisar e trazer para nós aí alguns dados importantes do esporte Novo Hamburgo. Eu sei que eu vivo no Novo Hamburgo desde 1984, quando eu, então, repórter da Rádio Progresso, comecei lá minhas atividades. Então, lá se vão trinta e poucos anos, né? Então, estamos aí vivendo esse Novo Hamburgo. E eu sei que o Gilson pesquisa e tem muito mais do que isso para poder, e também outras coisas do esporte aqui da nossa região. É, até abrindo um espaço rapidinho aqui, o pessoal do marketing do Novo Hamburgo, né? O Leonardo e o Guilherme, eles já estiveram aqui conversando, e eles estão montando uma sala de memorial anilado. Nós temos também no Facebook um grupo de memorial anilado, no qual o pessoal faz postagens. Então, eu gostaria de pedir o apoio das pessoas que tiverem fotos antigas aí, e que entrem no grupo do Memorial Anilado, né? E postem essas fotos para nós, porque é muito importante e muito legal a gente relembrar o passado. Assim como tem um grupo Novo Hamburgo Memórias, né? Que não é de futebol, mas é da cidade de Novo Hamburgo, e que tem pessoas que conhecem bastante, que realmente postam bastante coisas ali. Eu pediria para a comunidade de Novo Hamburgo e Vale dos Sinos para que me ajudassem a colocar nesse grupo, o memorial anilado, as fotos que tiverem do Novo Hamburgo, do Esperança, dos times aqui do Vale dos Sinos, né? Não precisa ser só o Novo Hamburgo, exatamente, mas a grande rivalidade que tinha entre os clubes aqui do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo, Esperança, Moré, 15 de novembro, e assim vai. Muito bem, agradeço a presença do Gilson aqui, e vamos trazer de novo para falar um pouquinho mais desta história do nosso esporte. Estamos chegando ao final de mais um Esporte na TV, agradecendo o carinho que todos nos receberam. E o convite, permaneça com a programação da Vale TV. Nós voltamos amanhã, no Jornal do Meio Dia. Uma boa noite. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho